Isso aí foi, até passou uma reportagem, né, que a UBS da Vila São Sebastião faz pouco tempo que reformou e ela, estamos olhando tudo lá dentro, estamos em situação precária, precisa, como o bairro da Vila São Sebastião, o Gil, você mora lá, é um bairro que tem bom sucesso, tem vários bairros, né, Júlio Delia, e ali precisa de uma atenção especial para a população daquele bairro, porque como que pode, né, atender uma população imensa, igual é ali, com a UBS que é situação precária, igual está. Então, eu acho que deveria implementar ou arrumar um outro lugar e construir outro, né, até nós estamos já pensando, né, em ampliação das UPAs, né, na cidade de Franca. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Júlio Superlizano. Quero primeiro cumprimentar e agradecer o Zezinho pela oportunidade de a gente fazer essa discussão com relação ao telhado lá da UBS da Vila São Sebastião. Recentemente, eu usei a tribuna e falei desse tema, que a reforma lá foi recente e não era para acontecer o que está acontecendo. Mas, na verdade, reformou a unidade, mas não reformou o telhado da unidade. Então, inclusive, eu já solicitei, viu, Zezinho, ao deputado Nilton Tato, a possibilidade de uma emenda de 300 mil reais para o ano que vem, para fazer a reforma do telhado do prédio. Se não for para continuar lá a UBS, se for fazer uma nova UBS, que pelo menos deixe o prédio adequado, né, para ter um prédio novo. Se for ter um prédio novo, se a administração pretende ou não fazer um prédio novo, é outra coisa. Agora, que aquele prédio precisa de uma adequação no telhado, porque não pode ficar daquele jeito, não pode. Então, nós estamos solicitando também ao deputado Nilton Tato, que já deu ok, vai apresentar no orçamento do ano que vem, a possibilidade de 300 mil reais para a reforma daquele telhado lá e evitar essa situação constrangedora que sempre, no período de chuva, deixa lá aquela unidade. Obrigado.